Galera, aconteceu algo verdadeiramente horrível. Eu recebi uma informação aqui enquanto estava na minha estadia, como rei agora do castelo, já que o último rei abandonou aqui, e descobri que na prisão, na prisão, tem uga-ugas. Eu vou mostrar pra vocês agora. Eu até abri ali, deixei aberto porque eu queria mostrar pra vocês, não me esquecer. E olha só, olha o que tem aqui. Dois uga-ugas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar eles daqui, eu vou tentar conversar com um deles, e vamos ver se de repente a gente consegue um acordo entre os uga-ugas aqui que estão como prisioneiros. Eu não sei exatamente o que eles fizeram. O que eles fizeram aí, guardinha? Diga-me. E você é pedreiro? O que está fazendo aqui embaixo na prisão? Cadê o guarda desse local? E aí, o que eles fizeram? Me conte então se você sabe de alguma coisa. Você sabe? Não estou lembrado, não. Não sabe, né? Beleza, de repente eles estão presos aí por ter roubado, sei lá, um nabo. Alguma coisa. O que você pegou? Apenas um nabo. Vamos libertá-los aqui então. E aí, pessoal? Vocês estão bem? Como é que está aí? Tudo certo? Vamos dar alimento pra eles, ó. Beleza. Ué, eles podem me vender maçã? Olha só que coisa. Vamos dar uma carninha aqui. Carninha mais saborosa. Aí, ó. Toma comida. Aí. Você também. Muito bom. Perfeito. E o que foi decidido para esse episódio? Agora que a gente tem alguns uga-ugas para nos ajudar aqui a explorar. E por que vocês não estão vindo? Sigam-me. Sigam-me. Venham aqui. Ou vocês querem ficar na prisão? Tudo bem, né? Se quiser ficar na prisão, não tem problema. Para esse episódio, vamos fazer o seguinte. Vamos ir em direção ao deserto. Caraca, você é rápido, hein? Vamos ir em direção ao deserto. Vamos para lá. E, infelizmente, está de noite agora. E que barulheira é essa? Sério. Por favor, silêncio. Está de noite. O pessoal está tentando dormir aqui. E esse elefante, mamute, ainda está na sala. Não acredito. Na Morovski. Enfim, não tem respeito mais nenhum aqui nesse local. O pessoal sobe em cima da mesa. Mamute na sala de reunião. Prisioneiros uga-ugas aqui que nem fizeram nada. São inocentes. Está uma loucura. É, só bagunça. Enfim, vamos colocar a cama aqui, então. Vamos lá. Eu até vou pegá-la aqui. Colocar no meio da sala mesmo. Estou nem aí, ó. Vamos dormir aqui. Aí, botei ela. Aí, dormindo. E vamos acordar para poder migrar amanhã. Beleza. Está tudo certo agora. Deixei uma cama aqui na sala de reunião. Depois eu vejo isso. E o mamute ainda está aqui. Ok. Ainda tem alguns esqueletos. Tem um escondidinho ali, ó. E aí, uga-uga. Vamos derrotar aquele esqueletão ali. Dá para ser, né? Aí, pronto. Já taquei uma na cabeça dele. Pega ele, galera. Mais uma. Acho que eu vou eliminar antes do cara chegar. Foi. Falei. Muito bom. Obrigado aí por tentar me ajudar. Mas está tudo certo agora. Valeu. Enfim. Vamos começar a nossa exploração. Espera aí. Espera aí. Eu pensei em uma coisa agora. Nesse exato momento. Será que é uma boa a gente deixar... A gente deixar os uga-ugas aqui no castelo. Protegendo junto com o Rufus e os outros. Vamos deixar os uga-ugas aqui. E vamos tentar formar um exército de uga-ugas. À medida que eu vou explorando, eu vou chamando mais uga-ugas. E aí, a gente pode tentar formar um exército. E trazemos todo mundo para cá. O que vocês acham? Eu acho que é uma boa ideia, né? É um plano perfeito. Até vou dizer um tchauzinho aqui, ó. Tchau. É hora de dar tchau. Valeu. Beleza. E vamos lá agora. Vamos começar a explorar esta imensidão. Vamos descer por aqui. Eu não sei exatamente para onde que fica o deserto. Eu tinha visto na última vez. Que era quando a gente morava na floresta ainda. Antes dela ser atacada pelos Aquilobators e os Composignatos. Que era mais ou menos para essa direção. Eu só tenho que cuidar os Megas que podem atacar a gente. E também tem alguns Arqueiros Esqueletos vivos ainda. Tem também os Dentes de Sabre que estão por aqui. Que inclusive a batalha contra um dos Dentes de Sabre foi sinistra. Tem um Mamute ali, ó. Vamos indo por aqui. Vamos correr agora. Toda a velocidade. Vambora. Para esse lado mesmo. E opa. Tem um Tigre e Dentes de Sabre em cima da árvore. Caraca. Como é que ele foi parar lá em cima? Está olhando para a gente. Vamos por aqui pelo cantinho. Eu só tenho que tomar cuidado. Não tem problema. E vai ser bom mesmo eu ir sozinho. Assim como eu falei antes. A gente não coloca em risco os nossos animais. Os nossos queridos pets. E também a gente deixa sem salvos os Uga Ugas. Então é uma boa ideia a gente ir sozinho mesmo. A gente já está bem fortinho, galera. Estamos fortes. Sobreviveremos. Tenho certeza. Enfim. Vamos explorando. Lá está a floresta. E estou vendo daqui exatamente onde a gente morava. Nossa. O que é isso? Caraca. Nossa. Não, não, não. Estou tomando patada. Estou tomando patada. Toma. 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 Sai. Vai para lá. Vai para lá. Aí. Caraca, velho. Que susto. Sai, bicho. Nossa. Quebrou. Quebrou alguma coisa. Minha costela, de repente. Não. Está vindo. Está vindo. Toma. Toma. Aí. Errou a patada. Toma mais. Toma mais. Nossa. Tomei. Aí. Derrotei ele. Nossa. Que susto, velho. Está sinistro, galera. Está sinistro. Preteou o olho da gachada. Deixa eu comer um pouquinho aqui. Pronto. Aí. Está beleza. Vamos continuar a exploração. Caraca. Que susto. Eu estava ali no momento nostalgia. Observando onde eu morava antes. E foi atacado por um dente de sabre. Sinistro. Esse dente de sabre era mais fraquinho. Pelo que deu para ver. E a gente quebrou aqui o capacete. Só está o meu chapéuzinho agora. Minha toquinha. Mas tudo bem. Vamos seguindo aqui. Dá para a gente pescar aqui. Acho que dá para a gente pescar. Vamos pegar os peixinhos. Aí. Pronto. E errei. Espera aí. Pronto. Aí. Vamos ficar guardando agora. Uma pescarinha. Olhando para os lados para não ser pego de novo. Ok. E aí. Vamos, peixinho. Venha. Ó. Foi. Ah. Eu recolhi, velho. Desculpa aí, galera. Péssimo pescador, né? Péssimo pescador. Calma aí. Aí. Vamos. Péssimo pescador. Não. Escapou. Ah. Tudo bem. Caraca. Nem para pescar eu sirvo. Que triste. Tá. Vamos colocar a lança agora. Ignorar. Que a gente pescou. É. Lá, lá, lá. Só estou passeando, galera. É. O que houve até agora? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Que dia foi isso? Já estou saindo aqui do bioma da neve. E olha só onde eu cheguei. Não foi no deserto. Eu acho que eu me perdi. Nossa. Horrível. Sério. Horrível. Eu estou vendo uma vila daqui. Caraca. Tem um para aqui. Eita. Que bonito. E tem um filhotinho também que está com ele aqui. Olha só. Nossa. Que maneiro. E o para é gigante. Deu um grunido. Calma aí. Para. É só amigo, cara. É só amigo. Será que a gente tenta pegar o filhotinho? Não. Vamos deixar o filhotinho aí. Vamos deixar porque o nosso objetivo agora não é domar. E sim encontrar o deserto. Que eu infelizmente não faço ideia onde está. Olha. Tem um estegão aqui. Bonito, hein? E tem também o braquiosauro. Algumas vaquinhas aqui. Olha. Ele está se alimentando. Vamos deixar ele se alimentar. E vamos seguir reto. Ali. Estou chegando na vila. Será que a gente vai encontrar alguma coisa interessante? Tomara que sim. Vou até correr para chegar mais rápido. Olha só. Tem um me encarando ali. Está me observando. Agora foi para o lado. E está ali ele. Eu acho que ele me viu e ficou meio nervoso. Tem um Uga Uga. Vou tentar me comunicar com aquele Uga Uga. Olha só. Tem um para ali. Que bonito. Aí Uga Uga. Beleza? Toma carne aí para ti. É bem fácil conquistar, né? Eu acho que eu sou meio carismático. Tem alguns Triceratops ali. Olha. O louco. Que interessante. E tem um para também. Olha. Triceratops grandões. Gigantes. Será que são agressivos? Acho que não. Opa. Olá. Eita. Emite um grunhido. Esse aqui é macho. E o outro é fêmea. Olha que legal. Aquela ali está feliz por me ver. Tá. Beleza. Vamos deixar o para aí. E vamos entrar agora nessa vila. Vamos. Né. adquirir algumas peças. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Já está de noite. Também a gente tem que dormir. Ó. Esmeralda. Muito bom. Vai ser perfeito. Vou deixar essa pena aqui. E. Ó. Tem corda também. Que é bem importante. Deixa eu ver que poção é essa. Visão noturna. Queda lenta. E poção de velocidade. Interessante, galera. Interessante. Vamos deixar essa batata aqui. E também. Vamos deixar esses peixinhos aqui. Não. Esses aqui. E vamos pegar essa de queda aqui. Que é importante. Aí. Estamos cheio de itens. Ok. Eita. Com licença aí, cara. Dá espaço. Só estou observando aqui. Não fiz nada. Opa. Tem um zumbi. Toma zumbi. Vaza. Sai daqui. Já estava tentando atacar os civis. Desse pequeno vilarejo. Que feio, hein. Aqui tem mais algumas coisas. Olha. Oh. Ah, foi o para. Caraca, que susto. Do nada um brunido na minha orelha. Deixa eu ver o que tem aqui. Carvão. É, vai ter mais carvão só. Aqui não tem nada. E nessa casinha aqui que a gente não olhou. Tem um cara dormindo. Com licença aí. Só estou querendo. Oh, uma armadura. Caraca, uma armadura para cavalo. Muito bom. Será que funciona nos Aquilobators? Eu acho que não. Uma cela sim. Vamos pegar a cela. E eu vou deixar... Deixa eu ver... Essa lança aqui já está quase quebrando mesmo. Duas horas depois. Aí, pronto. Com licença. Eu poderia tentar dormir ali, mas, né... Seria, eu acho que um... Meio sacanagem. Eu simplesmente tirar o cara da cama. Então, eu vou deixar ele ali. Vamos seguir viagem. Vamos lá. Caruga, uga. Você vem comigo. Depois eu tenho que te levar para o castelo. E, caraca, a gente vai explorar de noite. É sinistro, mas... Vambora. Qualquer coisa, a gente faz um buraco no chão e se enterra. Qualquer coisa. Ou, senão, eu tiro o cara de lá. Mas, é... Como eu falei, eu acho que não vai ser legal. E será que é por aqui? Eu não sei se é por aqui. Pensando bem, foi uma péssima ideia eu ter deixado a cama para trás. Mas, tudo bem. Ih, vacilão. Caraca, já estou vendo uma vila daqui, ó. E eu acho que eu estou cada vez mais longe do deserto. Infelizmente, não estou conseguindo encontrar. E tem alguns afogados aqui que eu estou vendo. Inclusive, tem um com uma lança. Tá, vamos passar por aqui, ó. Aí, beleza. Vamos sair correndo agora a toda velocidade. E vamos ir em direção àquele... Ih, rapá. Um aldeão foi atingido por esqueleto. Caraca, qual aldeão? Será que é da vila que a gente encontrou agora? Ou será que é da vila lá do castelo? Não sei. Enfim. Vamos indo aqui. Eu tenho que cuidar para não ser pego por... Sei lá. Algum... Caraca. Olha ali, velho. É isso que eu temia. Vamos nadar aqui bem tranquilo. Ele não me viu? Não. Os afogados me viram. Essa não, galerinha. Olha só isso aqui. Tem dois aqui embaixo. Eu não vou poder atravessar. Ou será que consigo? E tem também... Esqueleto do outro lado. Só vou tirar eles daqui, ó. Pronto. Beleza. Estão lá embaixo agora. Toma flechada. Não deu muito certo. Será que consigo passar? É meio arriscado. Vamos soltar aqui, soltar aqui. Nossa, velho. Olha isso. E agora? Vou ter que fazer a volta, mas... Ah, vamos arriscar, galera. Vamos arriscar. Vamos para cá, ó. Aqui. Sai correndo. Foi. Ai, 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 ai. Olha o bicho aqui. Ai, consegui. Muito bom. Eu sei que eu poderia dar a volta, mas ia demorar muito tempo. Eu estou com preguiça. Eu tenho que chegar no deserto o quanto antes. Ah, é ali na frente. Será que é ali? Ou é a sequência de uma praia? Eu já não sei. Aí, ó. Pronto. Cai, Creeper. Sai. Toma, Creeper. Aí, caiu. Ok. Será que é o deserto? Não, não parece ser o deserto. Parece ser um pequeno deserto, mas não é esse o meu objetivo. Não é esse deserto que eu quero. Enfim, soltei aqui e vambora. Tem uns afogados ali. Tá, tem mais um projeto de Mosasauro ali pro lado. Ali tem um esqueleto, ó. Vou derrubar ele. Toma. Mais uma. Mais uma eu acho que eu derrubo. Caiu. E a gente tá quase chegando. Pelo menos a gente já adou grande parte do caminho. Aí, é bem ali naquela vilinha. E eu acho que é um deserto mesmo, pelo visto. Olha só. Mas não é esse deserto gigante que eu tinha visto lá no começo. Lá quando eu morava na pra... Opa! Eu acho que é lá, ó. É lá, galera. Eu acho que é lá. Será? Chegamos aqui no bioma do deserto. E a vila tá logo ali na frente. Já está amanhecendo agora. Foi uma longa caminhada durante a noite. Infelizmente, eu percebi agora que eu perdi o Uga Uga. Eu acho que ele voltou pra vila dele. Aí, depois, qualquer coisa eu busco. Não tem problema. Aí, sai daqui. Zumbi. Toma. Só flechada na frente. Eu nem precisei tirar a minha espada. Tô tranquilo. Vamos dar uma explorada aqui, ó. Dá uma andadinha aqui. Acho que vai dar pra soltar. Vambora. Foi. Soltei. Aí, consegui. Caraca, eu achei que ia cair. Eu achei que ia cair, velho. Aí, sim. Beleza. Passando aqui. E, opa. Já tem um estegossauro aqui pra me recepcionar. Ah, só pra lembrar. O deserto que eu tô querendo ir, ele tem uma vila. O deserto tem uma vila. E aí, lá, de repente, a gente consegue anquilossauros e carnotauros. Pode ser que carnotauro esteja perambulando ali por volta das vilas. Geralmente, eles gostam. E aí, vai ser interessante pra gente pegar um deles. E olha, tem um brachiosauro ali, filhote. Um brachiosaurinho. Olha que bonito. É um baby. E também uma manada gigante de triceratops. Muito interessante. Vai ser legal a gente ficar aqui pelo menos um dia. Só pra se reabastecer. Se organizar. Dar uma dormida também, porque a viagem foi longa. Eu vou ficando por aqui, ó. E, bom, galera. Então é isso. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar seu likezão. E, principalmente, tiver o sininho. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E não tem ninguém nessa vila. Cadê a galera? Cadê o pessoal? Será que todo mundo foi atacado aqui? Eita, nossa. Que perigo. Será que estão por volta dessa vila? Vou dar uma explorada. E aí, depois, eu vejo o que eu faço. Tá estranho, galera. Tá estranho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho